Oi! Tá começando mais um Desafio dos Inscritos. Essa semana a gente vai conhecer o trabalho da incrível fotógrafa Fernanda Giarato, solicitada por alguns inscritos. Essa é uma foto final tratada pela Fernanda. Essa foi a foto que ela nos enviou gentilmente em RAW e depois do tratamento do canal Tratando Foto ela ficou assim. Vamos lá? Beleza! Agradeço mais uma vez a Fernanda. Ela foi muito gentil em enviar uma foto dela em RAW. As suas páginas estão aparecendo agora no vídeo. E os links estarão na descrição desse vídeo. Você vai poder entrar na página do Instagram dela e no site dela. E ela também oferece workshops, cursos de fotografia de gestantes. Você vai poder também conferir esse curso. E se você é inscrito do canal Tratando Foto e quiser me sugerir um fotógrafo, você pode entrar em contato comigo no e-mail o canal tratandofoto.com Lá você sugere o seu fotógrafo ou me envia uma imagem sua para eu dedicar um episódio inteiro à sua imagem, tratando a sua imagem. E claro, é bom deixar claro que o objetivo aqui não é fazer um clone exato da foto da Fernanda Giarato e sim mostrar possibilidades de a gente se aproximar ao tratamento que ela deu para as imagens dela. Uma vez que no Lightroom e Photoshop a gente tem 3 milhões de formas de fazer a mesma coisa. Então muito provavelmente a forma que eu vou fazer, apesar de se aproximar da imagem dela, do tratamento dela, pode não ser exatamente a que ela usou. Pois bem, estou aqui no Lightroom. Essa é a foto final, a foto já tratada. E essa é a foto em RAW que ela me enviou. Estou achando que a foto final tem um pouquinho mais de temperatura do que essa. Eu estou notando as folhas mais amarelinhas. Então eu vou aumentar um pouco a temperatura dessa imagem. Beleza. Acho que foi demais. Aqui está bom. Vou diminuir um pouquinho a exposição. Estou achando a imagem um pouquinho clara do que eu gosto. E vou aumentar um pouco o contraste também. Quero um pouco mais de detalhes aí de contrastes nessa imagem. Uma coisa curiosa. Quando a gente vê a imagem dela, a gente pode notar aqui. A gente tem muitos detalhes, ok? Nessa montanha aqui, entre uma parte mais densa e outra, a gente tem detalhes e detalhes e detalhes aqui. E quando a gente vai para a imagem em RAW, a gente não tem nada. Aqui está completamente branco, completamente branco. E aqui também sem nenhum detalhe. Então, a gente tem algumas formas de trazer isso à tona. Não são duas imagens diferentes. Simplesmente quando a gente diminui os realces, a gente consegue trazer de volta esses detalhes. Mas geralmente isso só dá certo quando a gente fotografa em RAW. Porque a fotografia em RAW nos dá muito mais detalhes e possibilidades de mostrar o que não está sendo mostrado. Muito possivelmente se fosse um JPEG, a gente não ia conseguir fazer isso. Então, vamos lá. Vamos aqui para os nossos realces. E eu vou diminuir completamente os realces. E olha como os detalhes vão aparecendo. Exatamente como os detalhes da imagem dela. Massa, né? Uma outra forma de a gente conseguir mais detalhes também é com a função desembaçar. Então, a gente aumentando o desembaçar, ele meio que tira a neblina da imagem. Só que nesse caso eu não vou usar tanto. Talvez 10 aqui no máximo. Eu acho que já está legal. Vou aumentar as sombras. Ou seja, a relação das partes mais escuras da imagem. Eu quero um pouco mais detalhes nas partes mais claras. Ok? Vou até ser meio exagerado aí. Coisa de 90. Beleza. E a saturação eu vou tirar. Estou achando essa foto muito mais colorida do que a imagem original. A imagem já tem poucas cores vivas. Então, eu vou tirar um pouquinho essa saturação aqui. Coisa de menos 25. Beleza. E eu acho que assim a gente já está começando a ter uma imagem um pouco mais próxima da imagem dela. Muito bem. Estou achando essa foto muito mais puxada para o verde do que a foto que ela está trazendo aqui para a gente. Ela tem um pouquinho mais de vermelho, né? Então, para corrigir isso, né? Para fazer uma modificação, eu vou aqui para a curva de tons. Onde diz canal, eu vou mudar para vermelho. E vou acrescentar aqui no meio mesmo um pouquinho de vermelho. Na imagem como um todo. Nada demais. Só um pouquinho. Antes e depois. Show! Agora, observando a imagem dela, a gente pode notar que tem um destaque de luz. A partir desse casaco aqui, até a cara dele. É como se tivesse realmente uma vinhetinha nessa imagem. Aqui tem mais luz do que aqui. Certo? E na imagem original, o casaco está meio que uniforme. Está até mais claro nessa parte aqui. Então, isso me cheira a um filtro radial ou alguma coisa similar. Eu acho que a gente pode fazer isso para destacar mais a criança mesmo. Nesse ambiente aí. Então, filtro radial. Tá bom? Eu vou não selecionar uma difusão tão baixa. E vou fazer uma seleção generosa também. Não vou centralizar aqui na cara dele. Mas uma seleção que me permita dar um destaque na criança. E vou diminuir essa exposição para ficar esse destaque. Assim está bastante exagerado. Mas para ficar um destaque mais na criança e menos no resto. Agora a gente consegue, inclusive, essa luminosidade mais aqui nessa parte da jaqueta. Vou até baixar mais um pouquinho. Beleza. Aqui a gente confere o antes e o depois. E agora vamos para o Photoshop para fazer algumas correções e aplicar mais um filtrozinho lá. E aí a gente encerra esse episódio. Se eu estou no Lightroom e quero ir para o Photoshop, basta apertar Ctrl E. E eu vou exportar as duas fotos. Tanto a foto dela quanto a dele. E a gente vai colocar lado a lado para o critério comparativo ficar mais legal. Beleza. Uma vez agora no Photoshop com as duas imagens. Vou colocá-las lado a lado. Indo aqui em janela, organizar lado a lado. Beleza. Agora, não dá para ver talvez no YouTube. Mas se a gente se aproxima, a gente nota que tem algumas espinhas, umas marcas normais da idade. E tem várias formas de resolver isso. Eu vou usar o pincel de recuperação para manchas. Primeiro eu vou criar uma camada nova. Ok. Deixa eu fechar a minha biblioteca que no momento não estou usando. E vou para a ferramenta pincel de recuperação para manchas. Que é essa aqui. Uma tecla de atalho J também. E você só dá uma passadinha sem nenhum problema. Ela vai embora. As espinhas e marquinhas. E até essa marca aqui que pode ser mais difícil. Mas basta uma passada. E a gente já se livrou desse problema de uma forma muito fácil. E agora eu estou achando que para a gente aproximar um pouquinho mais as cores e finalizar essa imagem. Eu vou ter que tornar esse casaco um pouquinho mais puxado para o vermelho. A nota que tem essa região vermelha aqui. E a pele dele menos saturada. E com uma camada simples de curvas eu acho que a gente resolve esse problema. Então eu vou clicar aqui em curvas. Beleza. E vou clicar em RGB para o vermelho. Similar ao que eu fiz lá no Lightroom. Só que aqui eu vou adicionar três pontinhos. Primeiro eu vou querer saber em que região está esse casaco. Para eu adicionar vermelho nesse casaco. Então eu vou clicar aqui nessa mãozinha. E passear pelo casaco. Note que tem uma bolinha por aqui aparecendo. Vou dar um clique. Ok. Então aqui que eu vou editar para mexer nos vermelhos do casaco. Vou com a mesma mãozinha. Vou clicar em algum lugar do rosto dele. Então aqui que eu vou mexer no rosto. E para quando a gente aumentar um e não descer o outro. Eu vou fazer um clique central aqui também. Só para dar uma prendida aqui no meio. Beleza. Então eu vou pegar o ponto que eu criei no casaco. E subir um pouquinho para deixar o casaco um pouco mais vermelho. Não muito. Mais um pouquinho. Beleza. Antes. E depois. E na cara dele vou abaixar um pouquinho. Para a cara dele perder um pouco o vermelho. Legal. E eu acho que assim a gente conseguiu se aproximar bastante ao look. Feito pela Fernanda Giarato. Agradeço ela mais uma vez pela confiança. Se você gostou desse vídeo você pode curtir e compartilhar. Que toda semana você já sabe tem vídeo novo no canal. Tratando foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção. E boas fotos.